Caramba, minhas plantinhas tão, ó, tudo sequinha. Nossa, tá fazendo muito calor, nesse calor de Assis. Acabei de chegar da faculdade, olha só. Vamos dar uma água pras plantinhas, porque, coitado, elas merecem, não é mesmo? Gente, que calor é esse? Vou pegar ela fora aqui. Tá fervendo, nossa, que calor. É o famoso calor de Assis. Vim pedalando nesse sol, rapaz. Pesado, não é mesmo? Vou encher agora. Vou encher tudo. Beleza, bora lá. Ah, que alívio. Agora sim, não morram. Esse aqui, pra quem não sabe, é o capim-cidreira. Eu ganhei de um casalzinho muito simpático da igreja. E esses daqui, eu não sei do que é, não. Plantei, mas eu acho que não é. Eu tinha plantado papoula, mas eu acho que não é papoula. Não sei. Esses dois vasos aqui, que você não tá vendo que não tem nada, é porque realmente não tem nada. Não sei o que eu vou plantar ainda. Olha só. E aqui, ó, que vocês podem ver, é um pezinho de maçã. Olha só. Que coisa, não é mesmo? Vou enregar tudo. Agora sim, olha como a folha tá toda engrunhida. Engrunhida, que fala? Não sei. Tá desidratada, coitado, bichinho. Vou enregar agora a nossa maçã, nosso pezinho de maçã. Que, pelo visto, ó, não sei se vocês estão enxergando. Não tá muito bonito, não. Olha só. E essas daqui, que eu falei pra vocês, ó. Que deveria ser papoula. Mas eu acho que não é papoula, não. Tá estranho, tá meio estranho. Só parado aqui. Pronto. Sucesso. Ok. Tá. Mas por que que eu tô gravando? Por que que vocês estão vendo minhas plantinhas? Porque eu acabei de chegar. Dá papoula, só. Fiz uma prova. Fiz uma prova de fisiologia agora. E, pelo visto, eu acho que deu tudo certo. Não sei. Depois eu conto como que foi. Vamos montar o nosso setup. Que eu vou mostrar uma coisa muito interessante pra vocês. Vamos pegar aqui nossos equipamentos. Super mega bombásticos. Made in Chinatown. Bora lá. Colocar aqui a nossa luminária. Daquele jeito. Luminária maruta. Deixa eu ver? Tá bem encaixada. É isso aí. Vamos ligar ela. Ah, tá muito quente isso daqui. Sério. Tá muito quente. Aí, ó. Tá melhor, tá melhor. Tá, deixa assim. Deixa eu ver se essa superfície aqui fica boa. Ah, aqui também dá, hein. Só que a gente tem que colocar ela aqui. Então a gente vai tirar esses livros daqui. Aqui na cama. Aqui o suporte. E não sei se vocês vão me enxergar. Deixa eu colocar aqui. Acho que agora vai, hein. Bang. Deixa eu ver se tá filmando. Porque às vezes para de gravar do nada. Não sei o que acontece. Filmaando. Aí, ó. Não sei se vocês percebem. Mas se eu ficar de óculos. Eu acho que causa reflexo. Causa reflexo? Causa reflexo em vocês? Não sei. Mas eu vou tirar qualquer coisa. E eu enxergo de perto. Eu tenho miopia. Então não há problema em relação a isso. Deixa de enrolar, Daniel. Olha só o que temos aqui. Encomendas. Isso daqui é para melhorar a qualidade do nosso canal. Espera um pouquinho que eu vou pegar uma tesoura. E uma faca. Ah, e o que eu vou fazer? Eu vou colocar a câmera aqui embaixo. Para vocês darem uma olhada. Para dar uma conferida aqui. Marota. Não sei se vocês estão enxergando agora. Tá meio estranho, né? Será que tem que ficar mais alto? Vamos deixar mais alto essa parada. E agora? Dá para ver melhor? Tá aqui. Eu tenho que inclinar um pouquinho. Não. Tem que ficar mais para baixo. Assim. Acho que agora está bom, hein? Vamos focar. Focou. Ótimo. Então, ó. Eu vou começar com esse daqui. Mostrar para vocês o que é. Sem suspens. Vamos cortar aqui. Acho que na mão vai mais fácil, não é mesmo? Olha só. Olha só o que temos aqui. Vocês rodem ver? Esse daqui, para quem não sabe, é um microfone de lapela. Está aí, para quem quiser pesquisar a respeito audio técnico. Eu vi vários reviews, mas... Sei lá. Essa daqui vai ser a minha review. Não é mesmo? Como é que abre essa bodega aqui? Aqui, ó. Vamos lá. Eita, prula. Começamos bem. Aqui é o manual de instruções. Depois eu leio. Todo mundo fala que lê depois, mas não lê. Então, eu vou ler agora, rapidinho. Eu vou pausar o vídeo. Deixa eu pausar o vídeo. Aí eu volto. Tá. Eu li as instruções, mas não tem muita informação. Olha só. Mas, pelo que eu vi, é muito fácil de instalar isso daqui. Vamos lá. Vou mostrar para vocês. Então, para quem não sabe, isso daqui é um conversor. Isso daqui é, no caso de você... É uma entrada P2 para P3. Não sei se é assim que fala, mas... Isso daqui converte a entrada para você quiser... Se você quiser gravar no celular. Que é o nosso caso, certo? Que a gente vai utilizar agora. Isso daqui é um conversor, então. Por quê? Eu vou te mostrar. Está vendo essa entradinha aqui que sai do... Opa. Olha, isso daqui é o que muita gente fala sobre esse microfone de lapela. Que ele tem muito feio. Então, olha. A distância que ele abrange é muito grande, né? Ah, mas o que eu estava falando. O que é isso? Isso daqui é a entrada normal do microfone de lapela. E como vocês podem ver aqui, tem duas listrinhas. Dá para enxergar? Tem duas listrinhas aqui. E o que acontece? No celular, a entrada é de três listrinhas. Então, é por isso que é utilizado esse conversor. Se você quiser gravar diretamente no celular. Tudo bem? Então, a gente vai finalmente para cá. Esse daqui é o microfone de lapela. Aí, isso daqui é a nossa espuminha. Nossa, como eu coloco? Olha o tamanho do buraquinho daqui. Como que eu vou colocar aqui? Eita, que bizarro. Opa, opa. Ah, foi, ó. Foi. Tudo bem? Isso daqui, para que serve essa espuma aqui? Para reduzir o atrito, o som que a gente escuta no ar. Quando o ar bate aqui, o microfone acaba captando. Isso é ruim para as gravações. Isso daqui é o módulo. Módulo de energia. Que a gente vai colocar a bateria aqui. Então, ó. Só desrosquear. E eu falo. A positiva desse lado aqui. Vou colocar aqui, certo? Tá. Sim. Aí a gente fecha aqui. Beleza. E vamos colocar no on aqui essa parada. Então, ó. Como a gente vai usar o nosso celular para gravar, eu já vou colocar aqui, ó. Essa outra entradinha aqui, para quem tem dúvida, é no caso de você querer ouvir a sua própria gravação ao mesmo tempo. Mas eu não vou querer ouvir. Ou eu vou querer ouvir, não sei o que eu faço aí. Depois eu vejo. Aqui está o microfone de lapela, como vocês podem ver. E o plug eu vou colocar no celular. Pois é. Como vocês podem ter visto aí na gravação, não ficou muito legal, não. Então, eu acho que alguma coisa está errada. Ou se não. Hum. Sabe o que isso significa, né? Esse hum. É isso mesmo, pessoal. Descobri. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui mais para trás. Deixa eu tirar isso daqui, que eu vi que está muito próximo. Não sei. Vai não. Agora vai ficar melhor. Vamos lá. Está gravando. Então, realmente. Esse chiado que vocês escutaram. Como vocês podem ver aqui, ó. Está escutando o barulho? Então, eu descobri uma coisa. Esse microfone de lapela, o áudio dele é um pouquinho mais baixo que o microfone do próprio celular. E outra coisa também que eu percebi é que vocês também escutam. Estão escutando aqui. Ele tem um chiado. Um chiado meio... Se chamam de chiado branco, isso dele. Não sei se dá para tirar na edição. Qualquer coisa eu mostro para vocês. Mas sim, ele está funcionando. Ok. Mas eu acho que o único ponto negativo do microfone é o chiado que ele faz. Eu não gostei muito não, para falar a verdade. Mas, sem enrolação, o que mais a gente tem aqui? Olha só. Eu acho que esse daqui é o que realmente importa. Na verdade, a função entre esse microfone de lapela e esse daqui eu acho que seria o ideal. Vamos dar uma olhada então. Vamos dar uma olhada até o que é ele aqui. O que a gente faz isso? Isso aí. O que a gente faz isso? Pronto. Olha só. Mais que coisa, não é mesmo? Olha só o que temos aqui. Nossa, esse daqui, rapaz. Você pode ver a diferença, né? Da qualidade de embalagem. Sei lá. De configuração. Desse produto para o lapela, né? Claro que são coisas diferentes, mas só pela apresentação dá todo um ar de qualidade. O que eu ia falar? Não lembro. Vamos lá. Vamos testar essa parada aqui. Olha só. Ele é bem pequenininho, do tamanho da minha mão. Ele é muito leve. Agora que eu tô percebendo. Ele parece ser bem compacto. Vamos tirar aqui do... Beleza, pessoal. É isso. Eu tava dando uma olhada ali. Nossa, achei fenomenal a qualidade desse microfone aqui. Tava escutando com... Do gravador, quero dizer, que tava escutando com o fone. Sucesso. Olha só. Então, a partir de agora, eu já sei como mexer. Ele é bem fácil de manusear. É... Eu vou começar a gravar... Não, primeiro eu vou mostrar o áudio desse daqui. Vou começar a gravar, ó. Pronto. A partir de agora, o áudio que você tá escutando... Primeiro deixa eu sincronizar. Uma palma pra sincronizar. Então, ó. Pronto. Depois que a gente sincronizou, esse daqui é o áudio que você está escutando do Zoom H1. Como vocês podem ver, a hora você pode escutar mais de um lado, a hora você pode escutar mais de outro. Inclusive, ele é muito sensível. Porque se você for ver, ó. Tô clicando aqui no gravador. E vocês conseguem escutar, não é mesmo? E como vocês podem ver, por ele ter esses dois gravadores invertidos, ele consegue pegar um som que tá desse lado ou um som que tá desse lado. Assim como atrás ou na frente. Tudo bem? Então, essa daqui é a qualidade desse gravador. Eu achei muito bom mesmo. Sensacional. E esse daqui foi o vídeo de hoje, né? Foi só um unboxing desses dois produtos que eu acabei comprando. O valor... O Zoom H1, né? Ele foi caro. Foi uns 400 e pouquinho. E o microfone de lapela também foi caro. Foi 200 e pouquinho. Por que que eu tô gastando todo esse dinheiro com isso? É que eu tô investindo no canal, né? E eu acho que é algo que eu gosto de fazer. E que vale a pena. Acho que se você quer fazer alguma coisa, você deve dar o seu melhor, não é? E eu tô tentando fazer isso. Então, esse foi o vídeo de hoje, certo? Espero que vocês gostem. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo pra detalhar mais um funcionamento deles, eu posso fazer. É só vocês escreverem aí nos comentários. Se você gostou, curte. Se você quiser, compartilha pros outros verem. E daqui pra frente, a tendência é essa. Só melhorar na qualidade dos vídeos, tudo bem? Agora eu vou almoçar. Vou ter que voltar lá pra faculdade, nesse calor de Assis. E... É isso aí. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção. Vamos lá na área. Até mais. Fui. Nossa, calma aí. Antes que acabe o vídeo, olha só. Tá valendo aqui o slogan do H1. Achei fenomenal. Sério. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando, olha só. O mundo precisa de criadores. Pessoas que contribuam com algo. Alguma coisa original. Inspirador. Poderoso. Mais um ponto positivo, né? Pra esse gravador sensacional. O áudio que vocês estão escutando agora é do celular, tudo bem? Mas a partir de agora, ó. Zoom neles. Tudo bem? É isso aí. Até. Até.